Gente, olha só, não sei se é duas horas da manhã agora, mas tá dando sete graus negativo aqui, é muito frio, gente, cês não imaginam, cês não imaginam, é muito frio, caramba. Agora, agora, agora agora, agora nós conseguimos uma coberta, agora eu te liberei, vai que segura, tá até difícil falar Delmo Silva pra TV Leste.